É um privilégio para mim estar com os senhores hoje aqui. Meu nome é Gilberto Schwarzman, sou médico, especialista em oncologia e muito interessante em saber por que as pessoas vivem mais, menos, melhor ou de uma forma não tão boa assim, as trajetórias de alguns seres humanos de sucesso. Então, eu acho que contra fatos não há argumentos. Eu gostaria de, inicialmente, ao falar em longevidade, pedir que cada um dos três convidados fizesse uma pequena apresentação de si próprio, para que quem não teve o privilégio de conhecermos até agora possa desfrutar dos próximos 60 minutos com mais, digamos, sabor. Doutor Bieleman, por favor. Eu nasci em Rio Grande, há muito tempo atrás, tanto que eu acho que nem me lembro o ano. E lá fiz o curso primário, fundamental, num colégio excepcionalmente bom. Lembro o Júnior, que até hoje eu reverencio. E eram só três anos naquela época lá, o primário. Aí fui para São Paulo. Em São Paulo fiz o secundário. Um colégio também, razoavelmente, bom. Depois, voltei para cá, onde comecei, terminei meu curso de contador, curso de ciências econômicas, e comecei minha atividade profissional. Essa atividade foi exercida em diversas entidades, e acabei criando uma empresa de auditoria, que durante muito tempo foi a maior do Brasil, a maior empresa brasileira de auditoria. E começamos praticamente do nada comigo sozinha. E hoje estamos aí, já aos 94 anos. Nadando, ganhando títulos internacionais, não é isso? É, ainda, né? Acho que o corpo ainda aguenta um pouquinho mais. Quando é que foi o último título do senhor ganhou internacional? Pan-americano, campeonato pan-americano. Cinco provas que eu disputei, ganhei as cinco, né? Ganhei as cinco provas. Ganhei as cinco. É, quando é o estilo, é... É Kraut e Kostas. Kraut e Kostas. E é interessante, porque eu nunca... Eu pratico esporte desde pequeno, né? Mas nunca fui um grande atleta, um atleta fora de série. Então, é razoável. E agora, eu me destaco ganhando títulos mundiais e pan-americanos. E eu sempre digo, não é que as minhas qualidades tenham melhorado. É que meus concorrentes morreram todos pelo caminho. TTC. Paulo, conta um pouco para o pessoal da sua trajetória. Paulo Velinho, um grande empresário gaúcho. Todos conhecem. É, eu acho que... Você tem que falar a verdade, né? Claro. Então, eu diria a vocês que... A minha vida... Ela não foi programada. As coisas aconteceram. E quem diz que programa a sua vida... Mente. Porque as coisas acontecem. Então, nada foi programado. Tudo foi surpresa. Talvez aí o encanto... Das coisas... Das coisas... Que eu passei... Porque... Eu fui escrevendo... Eu fui escrevendo... A minha... A minha história... Um dia depois do outro. Eu tinha me dado conta... Que... Eu tinha me dado conta... Eu tinha imaginado... Que eu podia programar amanhã. E me enganciava muito, porque... Amanhã era outro dia. Como é que vai ser? Aí um dia lendo o livro... Do David Carnegie... Como evitar preocupações... E começar a viver... Eu me dei conta... Que a história... A gente escreve todos os dias. Cada minuto. Cada hora. Então... Todo o tempo que eu imaginava... O amanhã... Era desperdício. Quando eu me dei conta... Então... Que... A gente entrega... Escreve a sua história... No dia a dia... E fazendo com amor o que faz... E diz o dia seguinte... Um novo dia. Então... Eu acho que talvez... Esse... Esse fato... Explica... Mas é que eu... Não sou um cara tensionado... Não sou um cara angustiado... Porque... É inútil... É inútil... A angústia antecipada. E aí tive tempo... De escrever uma vida... De trabalho... Bem ao meu gosto... Porque a surpresa... É o encanto do dia seguinte. Então... Eu não vou inventar a história... Eu ia falar... O cara que começa a ver... A história... Que fez assim... Que fez aquilo... Que pensou... Eu não... Eu falo a verdade... Eu não planejei o amanhã... Não planejei a próxima hora... Mas mostrou coragem várias vezes... No seu livro... Esse último livro... Fica claro alguns episódios... Teve um com um americano... E o senhor foi lá fechar o negócio... Sem o cheque... Não é verdade? É verdade... Eu fiz química industrial... Mas era um equívoco... Porque... Aliás... Uma coisa que eu sempre digo... A minha felicidade também... Eu sou cara feliz... É de que... Eu encontrei o meu destino... Contraindo o que havia escolhido... Eu não tinha nada a ver com química... Mas eram quatro anos... Eu queria casar... Naquele tempo... A virgindade... Era uma virtude... Então eu tinha que esperar... O namoro... Cumprir de oito anos... Para depois... Casar... Então eu fiz o curso mais curto... De quatro anos... E aí comecei a trabalhar na Springer... E aí eu fiz a minha vida... Falando em virgindade... Eu acho que vamos passar a palavra para o Gueno... Gueno, conta um pouco da tua história... A minha história... Grande amigo Gueno... A história é a seguinte... Eu acho que eu tive muita sorte... Na minha vida... Primeiro porque... Escolhi... Desde menino... Uma profissão... Ligada à arte... Que continua assim... Para o resto da vida... Sempre pintando... Trabalhando... Houve épocas... Um pouco difíceis... Que eu passei a trabalhar... Como decorador de interiores... Tive sucesso também... Graças a Deus... Decorei os melhores hotéis... Decorei cinco hotéis... Decorei cinco hotéis... Cinco estrelas... E a grande sorte que eu tive também... Foi ter conhecido a Nádia... Que escreveu um livro sobre a minha vida... Sobre a minha arte... Sobre... Grande fotógrafa... Que eu amei... Desde que eu a vi... E... E ela aguarda... Fazendo um novo... Um novo projeto... Lançamento de um novo livro... Ligado ao Grêmio... Depois seria... Digamos assim... Um outro livro... Que eu não sei... Que vai acontecer... Mas vai sair... É a história... Da arte... Digamos assim... Feita por mim... Guedo... Sua obra completa... Que eu não sei... Como é que nós vamos fazer... Mas vai sair... Essa é a minha vida... Muito simples... Outra coisa que eu... Tive muita sorte também... Ter amigos... Que me convidaram... Para... Ser sócio do Country Club... De graça... Pagaram... Para eu entrar de sócio... Eles pagaram... Me deram... Um jogo de taco... De bola... E tudo... Alguma razão... Deve existir para isso... Essa é outra grande sorte... E é uma coisa assim... Que me fez muito bem... Durante todos esses períodos... Eu vou... Fala... Deu uma... Uma... Um cálculo... Que eu fiz... Junto com a análise... De quantos quilômetros... Eu caminhei... Durante 50 anos... Jogando gol... 25 mil quilômetros... Eu acredito... Eu acho que isso... Isso merece uma parte... Porque o tema do nosso encontro... É longevidade... Então... Eu vou estender esse comentário... Para os três convidados... Manter atividade física... Ao longo da vida... Isso foi um fator... Que contribuiu para os senhores... Ter essa vitalidade hoje? O Guilherme certamente... Diz que sim... O senhor ganhando títulos hoje... De natação... Obviamente... E aí Paulo... Como é que é essa questão... Da atividade física? Olha... A primeira coisa... Gilberto... É fazer o que gosta... Fazer o que gosta? Fazer o que gosta... Nesse ponto... Eu digo... Sou um cara feliz... Porque... Faço o que eu gosto... O meu hobby... O meu hobby... É... Vai fazer me perguntar... O meu hobby... Já não tenho hobby... Como não tenho hobby? Não tenho... Por quê? Porque eu faço o que eu gosto... Então... Eu acho que a parte... Do meu... Do meu... Da minha longevidade... É porque... Eu fiz com prazer o que eu fiz... Então... Harmonizando... O trabalho... Com a família... Com os filhos... Com os netos... Com os amigos... Enfim... Então... Um composto muito interessante... E... Quando me dei conta... Estava com 92 anos... Eu nunca imaginei... Que... Ele veio um susto... O Dr. Bidler... O senhor vem de uma família... De... Indivíduos longevos... Bem... Uma parte dela... Viveu muitos anos... E o senhor também... É... Os irmãos... Os primos... Viveram muito... Os parentes... Assim... Próximos... Vocês são de famílias longevas... Assim... Gente... Que vive... Não... Ou são exceções nas famílias... Não... Na minha família... Eu acho que a minha mãe... Que eu me lembro... Assim... Minha mãe... Que viveu bastante... Viveu... Bastante... 85 anos... E ela teve um problema... Físico... Caiu... E na tua família, Paulo? Mas só isso... O restante... Meu pai morreu cedo... Eu tive que trabalhar desde menino... Enfim... Estou vivendo a vida... Hoje... E na tua família, Paulo, também? São longevos... Longevos? São... E vocês comem de tudo? Vocês cometem os exageros... Que os médicos condenam? Como é que é a coisa? Se me permite... Desde pequeno... Eu agradeço até hoje... A minha mãe... Que ela sempre recomendou... Uma coisa que hoje... Hoje os médicos falarem... Tem que se comer... De tudo... Um pouco... Não há nenhum regime... Específico... Que seja bom... Tem que se comer... De tudo... Um pouco... E... Sair... Com um pouquinho de fome... Da mesa... Sair com um pouquinho de fome... Da mesa... Com um pouquinho de fome... Da mesa... O senhor sabe que os médicos... Recomendam isso... Pois é... O senhor está dizendo... Por experiência... Isso... Isso... Há 90 anos... Ou por aí... Minha mãe dizia... Isso todos os dias... Para nós... Mas Paulo... Assim... A tua experiência é igual... Na família italiana? Não me disseram nada... Mas eu sempre gostei de comer... É? E o vinhozinho... O vinhozinho... Porque meu pai foi fundador... Dentro dessa vinícola... Um dos fundadores... Sim... Então eu... Aprendi... Eu estava vinho... E eu... Olha... Gilberto... É muito fácil... Fácil começar a contar uma história... Claro... Não tem muita história no meu caso... Trabalhei... Gostei... Gosto... Eu não esperava... Aqui não há sedentários... Nesse lado da mesa... Os três... Sempre tive a atividade física... Sim... Tive esportes... Eu comecei muito cedo... Mais uma vez agradecendo a minha mãe... Que meu pai era totalmente contra qualquer exercício físico... Naquela época se entendia muito que prejudicava o coração... Sim... Exercício aumentava o coração... E aquilo era perigoso... Minha mãe não... Desde... Tem que fazer ginástica... Existia naquela época um programa de rádio... Rádio Nacional do Rio de Janeiro... Que eles tinham uma hora de ginástica... Eles publicavam um mapa assim... Com os diversos exercícios... E o locutor lá com o piano ao lado... Cantava os exercícios que a gente tinha que fazer... Desde sete, oito anos nós fazíamos isso... Aí nos mudamos para o interior de São Paulo... Guaratinguetá... Tinha um rio magnífico na época... O rio Paraíba do Sul... Que hoje é totalmente poluído... Então minha mãe nos levava... Eu e minha irmã... Para nadar... Todos os dias escondido do meu pai... Se ele visse aquilo... Ele proibiria certamente... E daí viemos... E uma curiosidade... Os senhores vão ao médico... De vez em quando... Fazem revisões... Eu faço... Ou é a natureza... A última conta do destino... Como é que é Guilherme? Quando é que foi a última vez que eu fosse ao médico? Faz muito tempo que eu fosse ao médico? Pela última vez? Não... Semana passada... Eu tenho médico amigo meu... Domingos lá... Joga golfe comigo também... Então ele me conhece bem... Mas tu faz exames periódicos? Hein? Tu faz exames periódicos? Exames de sangue... Colesterol... Não... Açúcar... Glicose... Essas coisas não? Não... 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 E os senhores... Faz? Paulo... Eu faço regularmente... Regularmente exames? Seis, seis meses... Seis, seis meses... Eu não... Não? Eu vou indo... Medem a pressão? Eu medo... Eu medo... Eu medo... Eu medo... Eu medo... Todos os dias de manhã eu medo... E meço a glicose que eu tenho diabetes... Para mantê-la sempre no nível... Quer dizer, os senhores... Todos os dias... De alguma maneira... Têm uma certa proximidade com a medicina, né? Vocês vão ser um médico de vez em quando... Até tu, né Guilherme? Tem que ser... Tem que ser, né? Como é que não vai? Agora te faz uma pergunta... Tem mais aí... Tem muito médico lá do country club... Exatamente, ajuda, né? Então a gente troca valores ali... Troca coisas... Emoções e tal... Então a gente já concordou... Que uma das razões do senhor estar aqui com tanta saúde... É a atividade física... Essa alegria de viver... Ter projetos, não é? Uma pergunta... Como é que é o futuro... Depois dos 90? O que é que um homem de 90 anos pensa sobre o futuro? Faz planos que nem um de 25? Como é que funciona? Vai continuando... É assim? Vai continuando... Planos são importantes na vida, né? Sem problema... É? Não pensar em outras coisas... Só continuar... Fazer o que tu gosta... Fazer o que gosta, né? É... Só isso... E aí Paulo, planos? Bom... Dois momentos... Quando eu fiz 90 anos... Levei um susto... Bah... O fim tá chegando, né? E agora? Olhei pra frente... O primeiro desastre... Estava curto... Olhei pra trás... Uma longa caminhada... Aí eu digo... Pra frente não é uma incógnita... É... Muito bom... Pra frente não é uma incógnita... Sim, claro... Aí que resolvi, então... De bom... Eu vou viver o que me resta... Fazendo coisas que eu gosto... E tô... Em 91... E o senhor o que acha disso? Planos... Eu acho que... Tem que se ter sempre um objetivo... Seja ele qual for... Não interessa... Qual é o objetivo... Mas a pessoa que não tem objetivos morre... É o meu entendimento... Verdade... Então a gente tem que ter uma... Se preocupar com alguma coisa... Ter algum... Objetivo de... Maior alcance... Eu, por exemplo... Tenho na parte esportiva... E leio muito... E cada vez que me pergunto... Vai nadar até quando? Vou nadar até... Enquanto o meu corpo aguentar... Claro... E sempre tá se pensando... Um pouquinho mais adiante... Tô pensando... No ano que vem, por exemplo... Que eu entro na faixa dos 95... Que é no ano que nasce... Não, no dia do nascimento... E bater um recorde mundial... É o meu objetivo... Não sei se vou conseguir... Nem sei se vou chegar perto... Mas é o objetivo... O objetivo que eu tenho... E muita leitura... Ler o máximo possível... Os assuntos mais variados... Para a gente se manter atualizado... E até evoluir... Claro... Que é possível... Como é que é... Para os senhores... A continuidade das próprias vidas... Assim... Vocês enxergam pessoas jovens... Que foram influenciadas pelos senhores... Para continuar uma caminhada... Uma ideia... Um tipo de pensamento... Ou é uma vida... Que o dia que terminar... É o ciclo que terminou... Por exemplo... Tu te enxerga... Tendo influenciado jovens... Na arte... Alguma coisa assim... Os que me procuram... Eu influencio... Os que me procuram... Vem... Digamos... Me procurar... Para falar sobre arte... E tudo... Eu estimulo... Digo... Que eles devem... Continuar... Pesquisando... Trabalhando bastante... Principalmente pesquisando... Que a coisa mais importante... Que tem dentro da arte... É a pesquisa... A tua pintura de hoje... Ela é diferente de... Dez... Vinte... Trinta anos atrás... Do ponto de vista da temática... É... Eu comecei... Digamos... Como ilustrador... Que foi uma coisa assim... Muito importante para mim... Eu lia muito... Através da leitura... Então... Eu produzia... Digamos assim... As minhas... Trabalhaste na Leitura do Bob? Trabalhando... Trabalhando... Trabalhando no Globo... É... Um período muito longo... E aquilo... Aquilo me... Me... Alertou também... Bastante... Quanto a... A... Digamos assim... A maneira de... De viver também... Porque... Lia... Lia muito... E ilustrava também... E... Através disso aí... Eu comecei a... A... Me preocupar também... Com pintura... Aquarela... Comecei com aquarela... Comecei devagar... Foi... Foi... Estou pintando agora... Até hoje... Paulo... E o amor? O amor ajuda muito, não é? O amor é tudo... O amor é tudo... Como é que é esse negócio... Depois dos 70... Os amores... Como é que ficam? Alguém que tem um amor... Continua com aquele... Quem não tem... Arruma um novo... Como é que é o 70? É diferente de 50? Tem que ver... Aí tem os mentirosos... Tem os mentirosos... É... É... Que logo quando a vantagem... E é tudo mentira... É tudo mentira... Então... Eu acho que o amor é uma coisa... É íntimo... É discreta... É uma coisa que... Mas é importante... O amor, não é? Eu acho que... É razão de uma vida, não é? Claro... Eu acho que sim... E aí, doutor Bíder... De tudo... O amor? Olha... Quando eu lancei o meu livro... Agora em agosto, não é? Veio um grupo de moças... Me perguntaram... Mas não tem nada da sua vida amorosa... Nesse livro, não é? Eu digo... Eu não escrevo sobre tragédias... Acabou... Mas a tragédia tem vários sentidos, não é? Deixa eu fazer outra pergunta para os senhores... Eu imagino que a presença dos três aqui... Mostra que a medicina melhorou... Não é verdade? Os senhores notam... Essas diferenças... De como hoje... Uma pessoa de 90 anos... Pode ter expectativas muito interessantes de futuro... Do ponto de vista físico... Como melhorou, não é? Bastante... Hein, Guilherme? Bastante... Tu joga golfe duas vezes por semana? Sim... Duas vezes por semana, não é? Duas, é... Duas vezes, três... Joga quartas-feiras e sábado... Sábado e domingo... Agora... Agora... Domingo... Domingo... Não jogo mais agora... Só durante... Algum período, assim... Mas... Domingo... É passeio... Nádia... Enfim... Nossa vida, né? Claro... É... Mas a medicina fez com que as pessoas vivessem muito mais nos últimos anos, né? Então... Eu acho que isso é importante que as pessoas também saibam, né? Que os senhores não estão aqui apenas por questões, digamos... Genéticas... Porque elas têm uma atitude de fazer o melhor uso dos avanços científicos, né? A gente sabe identificar o que faz as pessoas terem maior ou menor risco, né? Os senhores, por linhas tortas, fazem o tema de casa e da saúde direitinho, né? Fazem os exames periódicos, têm atividade física, comem bem, mas sem exagero, né? Tem... Sem exagero... Comem bem, mas sem exagero... Comem bem, mas sem exagero... Bom vinho, né? Bom vinho... No meu caso, eu tive vários problemas muito sérios, né? Eu fui operado da vesícula, de urgência, da parótida e da cirurgia cardíaca, né? Eu pus três safenas e uma mamária. Então, eu tenho... Eu tive alguns problemas sérios, né? Mas sempre obedeci rigorosamente os médicos, médicos bons que me atenderam sempre... Obedeci rigorosamente, menos um detalhe, né? Que eles mandavam esperar muito para recomeçar a atividade física. Eu começava muito antes. Muito antes. Quando eu dizia, bom, agora tu estás liberado, eu digo, já estou há 60 dias fazendo. Trabalhamos juntos lá. Uma pergunta que eu queria fazer para os senhores é o seguinte. A literatura é muito rica em exemplos de como, às vezes, o velho é mais sábio. Ele é a fonte, às vezes, de inspiração, de guia. Às vezes, uma pessoa mais velha ouviu um jovem e consentiu, digamos. Vai por aí. Pode ser uma forma do jovem ganhar, sim, a confiança que ele precisa. Porque o velho tem a experiência acumulada, tem até a ancestralidade, né? Aqui, quando a gente vê uma pessoa mais velha, com tanta vitalidade, com tantas coisas a dizer, a gente se coloca assim, puxa, como é que eu posso tirar o melhor proveito da experiência dessas pessoas? Vocês são muito consultados sobre como fazer as coisas? Como é que é, Paulo? Não, eu acho que, de uma forma simples, eu digo, eu tenho duas vidas. A vida jovem, inexperiente, ousado, E, depois, à medida que o tempo avança, a curva da prudência vai subindo. Vai subindo. E, da ousadia, vai descendo. Então, eu digo, eu adoro o jovem. Estimulo o jovem, porque eu acho que o erro não é pecado, pô. O erro é uma coisa, faz parte do aprendizado. Eu acho que o cara que diz que não erra é mentiroso. Claro. Claro que erra. E tem que errar. O cara que não erra, que não faz nada, pô. Bota o pijama e fica em casa. Então, eu me encanto. Eu me abasteço de entusiasmo, digamos assim, de amor à vida. É, o jovem. O jovem. E aí, doutor Biedra, como é que é isso, doutor Biedra? Como é que o senhor é isso? O senhor não dá muito conselho? Eu dou. Quando surge a oportunidade, eu dou. Mas eu uso mais os jovens para mim do que eles a mim, né? Porque eu procuro me adaptar, entender o que eles estão pensando, através dessa atividade esportiva que a gente convive com muito, um grande número mesmo de jovens, né? Então, eu procuro sempre saber o que eles estão pensando, né? Porque o velho fica desatualizado, né? O velho se afasta do mundo e fica isolado num canto qualquer. Dessa forma, não, né? Dessa forma, eu sei o que eles estão pensando, as suas gírias, as suas expressões. Tudo isso a gente vai, pelo menos, entendendo. Não digo assimilando, mas entendendo. Então, eu procuro não deixar de fazer isso. Mas esse é o problema que o Biedra falou. Eu acho que faz parte da vitalidade o convívio com o jovem. O jovem me inspira. O jovem me inspira. E o velho, o velho me assusta, né? Não quero, não quero saber. Velho é bom papo e tal. Experiência não é virtude. Isso é mentira. Experiência não é virtude. A inexperiência é virtude. É mesmo. A gente ousa. Porque daí ousa mais. Ah, claro, claro. Quando eu olho para mim, com 25 anos, eu não reconheço. Porque aquele cara é louco. A minha ousadia, chegava aos extremos, né? Mas eu fazia com naturalidade, porque eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu fui abrindo caminho. E fazendo coisas que eu não tinha imaginado. Tudo foi acontecendo na minha vida. Esse é o encanto dela. Sem o encanto. Cada dia, um dia é diferente. Sensação. Esse é o falácio dos Estados Unidos, né? A história dos Estados Unidos. Conta aquela história dos Estados Unidos. Não, eu me dei conta que... A espinha, né? Pensa, tamanho do ovo, né? Eu fazia seis geladeiras por dia. Seis. Aí fui visitar uma fábrica pequena nos Estados Unidos. Quer dizer, 1.500 por dia. Aí, eu digo, sabe? Consciência da minha significância. Agora, o que é que eu faço? Jogo a toalha ou corro atrás? Resolvi. Vamos correr atrás. Correr atrás. E aí, fui fazendo, fui crescendo e tal. Fui inovando. Inovei muito porque não tinha livro-texto, no meu caso. Era a intuição. É a intuição. Intuição e determinação, vontade, criatividade. Eu acho que a criatividade é um desafio permanente, né? É a imaginação. Mas eu, quando eu cheguei nos Estados Unidos, isso foi em 1957, na minha quarta ou quinta viagem, eu digo, eu tenho que encontrar um caminho para que uma empresa que me... que tenha, seja internacional, o nome internacional, tecnologia de ponto e tem design. Sim. Aí, aí, separei três empresas que me serviam. Na primeira, o cara, não passei da portaria. O cara não tinha interesse. Eu disse, eu desse tamanhozinho, o cara tem interesse em mim. Não, não, nem pode entrar. Pode ir, pode ir, pode ir adiante. Aí, fui a outra, em Chicago, na Borgona. Era um parceiro bom aquele, muito bom. Só que tinha um pré-requisito. No contrato, eu dizia que eu tinha que, no ato, da assinatura do contrato, pagar 25 mil dólares de down payment. Seriam 500 mil dólares hoje. Eu não tinha dinheiro. Mas eu fui no peito. Cheguei lá, conversei com o cara e tal, tal, tal. Não deu. Aí, me sobrou um admião. Agora ou nunca, né? Aí, falei, já vim assinar o contrato. Ah, muito bem e tal. E aí, trouxe o dinheiro, trouxe o cheque. Digo, não. Mas como não? Por que que eu não trouxe? Porque eu não tenho. Ah, mas não vai dar, né? Não vai dar, certo? Digo, mas quem sabe eu falo com o presidente da... Dono da empresa, presidente. Vamos ver se ele pode conversar contigo. Aí, fui conversar com ele. A moção, a moção. Aí, senta no sofá, tinha eu, o chafé pequeno, no meio, dois gringos desse tamanho, um de cada lado, para me segurar. E, lá, na minha frente, sentou seus cercos. Ele era, assim, esse dinheiro. E, então, viesse assinar o contrato, vim, senhor. E, qual é o problema? Não, Paulo veio assinar o contrato, mas não trouxe o dinheiro. Uns 25 mil dólares. Mas, como? Por que que não trouxe? Porque eu não tenho. Não tenho. Aí, digo, agora ou nunca? Eu saio do buraco, aí eu olhei bem nos olhos dele. Acredito muito na força do olhar. Não sei. Como é que explica isso? Aí, olhei nos olhos dele, assim. Eu vou lhe fazer uma proposta. Se o senhor acreditar em mim, eu lhe prometo, em duas testemunhas, a lhe pagar esses 25 mil dólares, muitas vezes, em royalties. Acredito em ti. O Gueno me diz uma coisa. Tu é um homem que lida com gente de qualquer idade, né? Eu vejo lá no Country Club, tu te dá com todo mundo. Como é que tu está vendo o Brasil de hoje? Com o teu olhar, assim, com a tua trajetória. O que a gente está achando do nosso país? Do Brasil? Coisa complicada, né? Como diz o Stefan Zayn, o Brasil é um país do futuro. Ainda continua como um país do futuro. Eu tenho a impressão que está difícil as decisões políticas do Brasil atualmente. Muito difícil isso. Muito complicadas. É o meu pensamento, assim. A gente sempre espera, assim, tomara que dê certo, né? Que é o que deve prevalecer, deve dar certo. Não sei como, mas é isso aí. Doutor Guilherme, o que o senhor está achando do Brasil? Um horror, né? O que o senhor pensa assim? O que o senhor antecipa, assim, que vai acontecer? Eu vim olhando as eleições, as pesquisas e tal, sem muito ânimo, mas sempre a gente espera que vá ter um final feliz, né? Quando eu vi o último resultado, eu digo, mas que opção nós temos, né? E certamente, certamente quem vai ganhar é a mesma quadrilha que dominou esse país por anos e anos agora, ultimamente, né? Então, vão continuar roubando o resto que não tem, né? Que não tem. Então, é muito desanimador isso. Eu me lembro, falando em jovens, né? E eu acho que dá para encaixar nisso. Nós éramos jovens e fomos participar de uma regata no Rio de Janeiro, universitária. Chegamos lá, uma confusão que armamos. Quando chegamos um sábado, um avião da FAP, fomos à Uni, né? A sede da Uni, aquela famosa. Ué, o que vocês estão fazendo aqui? Bom, nós viemos participar da regata amanhã. Mas não é amanhã, é no outro domingo só. Começou assim a viagem. Aí, tá, ficamos lá. Não tinha dinheiro para pagar o hotel, nem passagem para voltar. Não tinha avião para voltar, né? Então, acabamos, pede daqui, pede dali, acabamos no gabinete do Eduardo Gomes, que foi candidato a presidente da república. Um homem fora de série que, infelizmente, perdeu as eleições que participou, né? Ele nos alinhou ali, nós éramos onze, né? E disse, vocês são universitários, né? Somos. Vocês são jovens, não é? Somos. Eu tenho uma pena desse país. E acertou em cheio, né? Acertou em cheio. O Brasil continua lindo, né? É, o Brasil vai ser. A gente tem que olhar para o outro lado, assim, da beleza. A beleza do Brasil, a beleza do povo, a beleza da... É, mas... Enfim, a beleza da terra. Agora, saudosismo, saudosismo. As pessoas da faixa etária dos três convidados, vocês são saudosistas, ou vocês olham o tempo presente, ou sempre que o tempo anterior era melhor? Porque tem gente que tem essa fantasia de sempre passada melhor do presente, né? Eu nunca olho para trás. Para mim, o que passou, passou. Eu acho presente sempre maravilhoso. O presente sempre... Sempre maravilhoso. Não, olhando para trás, assim, eu enxergo também, evidentemente, muita coisa boa que aconteceu comigo, né? Mas, atualmente, está maravilhoso também. Fora política, né? Sim, claro. Não, de novo a política. O Brasil está maravilhoso. Ou seja, hein, Paulo, viver o presente é importante ou as pessoas costumam olhar para trás? Não dá para olhar para trás, não adianta. Não adianta olhar para trás. Eu posso olhar para os meus sonhos, né? Sim. Os sonhos do Brasil que eu imaginei, infelizmente, não é esse de hoje. Eu acho que nós fomos traídos pelos políticos desonestos, apátridas. São apátridas. Destruíram o país com a cartilha do Gramsci, ou do Lenin. Adotaram a cartilha do atraso, pô. Destruíram a sociedade. Porque o que qualifica uma sociedade é o homem, na sua integridade física e mental. Claro. Destruíram o homem, pô. Destruíram a educação. Destruíram a saúde. Eu sou um otimista, mas eu sou um imbecil, não é? Claro. O nosso tema é longevidade, não é? Nós fazemos algumas incursões sub-áreas mais amplas. Eu queria trazer uma pergunta. Algum dos três convidados é fumante? Ou fumou muito tempo? Que? Fumante. Alguém de vocês fumou há muitos anos, não? Fumei, fumei muito bem também. E parou há muito tempo? Parei aos 50 anos. Mas eu fumo uma cigarro bom, não é? Não fumo uma cigarro. Mas parou há muito tempo? Faz mais de 40 e poucos anos que eu deixei de fumar. E deixou de fumar? Hein, Paulo? Fumasse? Dos 28 aos 38 anos. E parou aos 38? E o senhor nunca fumou? Nunca fumei, nunca. Pessoal, que coisa estranha, não é? Não, eu estou achando muito interessante essa conversa, porque quando eu olho com o olhar médico, longevidade, eu acho que os senhores preenchem os critérios dos melhores candidatos. Então, eu não vejo como uma casualidade eu estar aqui com os três nessa reunião. Eu acho que os senhores cumprem com a agenda de uma pessoa que gosta da vida, não é? Que queira, no fundo é gostar da vida, não é? Não é isso, doutor? É, e saber levar, como disse o Paulo, não é? Cada um tem a sua forma, o seu jeito, não é? Eu, por exemplo, levo no esporte, não é? Eu trabalhava muito quando era moço, um horror, o que eu trabalhava, e me convidaram para remar de novo, não é? Eu não estava fazendo nada. Eu digo, não posso ir, porque eu não aguento, não é? Eu saio do escritório morto, 14 horas por dia que eu trabalhava por aí, não é? Não, mas se tu não vieres, falta um, não sei o que, não é? Eu digo, lá fui eu, não é? Cinco minutos dentro do barco, desapareceu tudo, tudo. Isso assim, até hoje, não é? Quando eu vou nadar, posso ter a preocupação que eu tiver, eu nado dois, três, quatro minutos, desaparece, o interesse fica outro. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte, ele era um contador na época, eu era moço ainda, e que tinha trabalho que não acabava, ele era praticamente o único perito que existia aqui, em Porto Alegre. Então, todas as perícias eram dirigidas a ele pelos juízes. E aí ele me convidou para trabalhar com ele, eu digo, mas Alencar, se era o nome dele, Alencar, se tu não ficas preocupado, vendo esse monte de serviço, tu nunca entrega um serviço no prazo, nunca, nunca, nem estava dando a mínima importância para prazos, para nada, mas ele, não, vou te ensinar uma coisa. Na vida, a gente deve arrumar tantas, tantas preocupações, mas tantas mesmo, que tu não te preocupa com nenhum, ele está certo, quem tem só uma preocupação, não é como fica atormentado, fica todo dia. Eu te faço uma pergunta, quando uma sociedade começa de demais, ela tem que se adaptar a uma população de pessoas, uma faixa etária mais avançada, não é? Como é que o senhor se enxerga no Brasil, em comparação com um país, vocês são homens que viajam muito. O Brasil hoje olha para a pessoa mais longeva e cria estruturas para que elas possam desfrutar da melhor maneira possível o país, por exemplo, na mobilidade, nos lugares, os senhores enxergam o Brasil acompanhando essa onda mundial de cuidado do indivíduo com mais idade? Ou o Brasil está sempre para trás? Olha, eu acho que o Brasil está para frente, eu acho, eu acho, digamos assim, o brasileiro pouco, pouco se alimenta, isso é uma coisa que faz mal também, o brasileiro se alimenta, digamos assim, saudávelmente, precariamente, não come demais. Mas, culturalmente, a nossa dieta... Porque comer demais é que faz mal. Claro, está certo? Está certo, não é? É verdade isso. Então, tem que comer, digamos assim, num certo limite, para cima ou para baixo. Essa é uma recomendação interessante que saiu aqui de um dos três convidados, que comer demais não é uma boa ideia, em qualquer cultura, tem a moderação. Moderação, é. Mas você sente alguma limitação, Guiano, quando você vai num aeroporto brasileiro, ou você vai num teatro, ou num cinema, se a estrutura já está adaptada para o indivíduo mais longevo? Porque algumas pessoas têm essa dificuldade para caminhar. Tem, tem, tem. Você sente isso no Brasil, assim como... Ah, uma preocupação muito grande no Brasil, é o que eu sinto. Como? Eu sinto isso, essa preocupação, digamos assim, inclusive bancos...